Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo dos meus sapatos preferidos e eu queria deixar um recado. Eu não tenho mil pares de sapatos, eu acho super fútil, não fútil, mas sem graça a menina que... Ai, eu tenho 90 pares de sapatos, eu não estou criticando ali na Secret, Fabi Santina, esse povo todo rico. Mas é porque, não que eu não tenha, que eu tô criticando, que eu tô desenhando mal, praga, não sei o que. Porque meu modo de pensar é, tem todo tipo de menina que assiste vídeo no YouTube. Então tem meninas que podem comprar e tem meninas que não podem comprar. Tem meninas que até brigam com a mãe, porque não podem comprar, não pela situação, mas que a mãe fala, para de assistir, pra poder melhorar o pensamento. E aí acaba não melhorando por causa disso. Então, é mais ou menos isso, tá? Eu acho meio chato falar, ai, tem não sei o que, ai, tem 900 pares de sapato. Então, eu vou mostrar os que eu tô gostando no momento. Esse aqui é pra fazer educação física na escola. Tudo bem que estamos de férias, mas eu tava amando ele e eu amo de montão, ó. Ele é assim. E ele é da Boots. E foi minha mãe que comprou, então eu não sei quanto que foi. Esse aqui foi 79. E foi minha mãe que me deu também, só que eu estava com ela. E ele é de oncinha de camurça e tem esse estilo Vans. Não é Vans, é estilo Vans. Lembra Vans. Então, ele é tipo um comecinho de botinha, sabe? Esse sapatênis da Lindalux. Luz. Acho que é Lindaluz. E ele é verde água e não está parecendo a cor fiel. Mas ele é um verde água muito lindo. Depois eu posto foto no Instagram. E meu Instagram é eohana__bardon. E eu amo esse sapatênis. Foi 39,99. Ah, e eu vou pelo que eu gosto. Não pelo que é mais caro, pelo que é mais barato. Se eu gosto de uma coisa barata, eu compro. Se eu gosto de uma coisa cara, eu compro. E eu compro, eu ganhei da minha mãe. Eu ganhei da minha mãe esse tênis da Coca. Coca-Cola. Que foi 179. A notinha está aqui dentro do... Ó. 179. E foi esse tênis que eu usei uma vez só. E ele... Ele tem uma... Tipo da latinha, assim, sabe? Muito fofo. Aqui tem Coca-Cola. Aqui tem Coca-Cola também. E eu usei uma vez só, então nem está sujo. Nem está sujo. E... Ele é bege, meio gelo, tá vendo? E... Ele é muito lindo aqui. Ele é meio de camurça. E aqui é o... O... Cadarço dele. Que você pode amarrar por dentro. Então, é isso. Peraí, deixa eu colocar aqui. Dentro da caixa. De rasteirinha, eu tenho essa aqui. Que minha mãe está até falando que ela está super detonada. Mas eu amo ela. Ela está toda enrugada. E ela é... Ela é... Não sei. Eu sei que eu comprei na minha viagem. E foi super bela até. Eu acho que foi de 18 reais. E ela tem uma... Um lacinho. E ela é dourada. E eu amei ela. E eu super bati ela. Agora eu dei uma parada, mas eu super bati ela. Qual era o outro sapatinho? Ah, do Romero Brito. Esse aqui que atrás é do Romero Brito. E aqui ele tem esse estrazinho. Eu também amo essa rasteirinha. Essa sapatilha, ela foi 100 reais. Ah, essa aqui foi 15, 10, por aí. Esse aqui foi 100 reais. Que ela é toda tribal também. Com estraz, com uns... Coisinhos assim tribais. E ela é da Dona Detetunica. Então, ela é assim. Super linda. Usei uma vez só. Outra sapatilha, assim, que eu usei uma vez só. Foi essa aqui. Que ela é de franjinhas. Eu usei uma vez só. E ela é de franjinhas. E ela é super... Ó, ela fica assim, mais ou menos. Tá vendo? Ela é da La Femme Fashion. Foi 20 alguma coisa. 29 ou 39. Tá vendo? Esse aqui eu ganhei da minha mãe. Ele foi 59... 69... 59 ou 69. Eu não me lembro ao certo, mas foi nessa faixa de preço. Ela é da Majux. Majux? Marux? Marux, sei lá. E ela tem esse... É pra amarrar. Ela tem uns spikezinhos aqui. Ela tem essa bilheteira em dourado. E tem uns spikes. E é perfeita. E tem um saltinho aqui. sapatilha que eu bati mesmo, porque pra escola foi a que eu mais usei, com certeza. É da Bia Calçados. E ela é uma onça. É daqueles slippers. Acho que é slipper, gente. É slipper. Se tiver errado, vocês falam. Mas, pra vocês verem o quão ela está acabada. Esse aqui tá... A outra tá mais acabada, mas eu só peguei um par de cada um. Mas tá muito destruída, mas eu mesmo assim vou continuar usando, porque eu amo. E se eu achar igual, eu compro. Porque eu não tô achando, sabe? Que faz o meu tipo. A sandalinha é essa aqui da Anitta, que eu tô usando muito. Ela é de velcro. Ela tem uma asa. Com uns negocinhos aqui. É uma sandália. Tem um... Strass. E é da Anitta. E eu tô usando muito ela. E ela é super confortável. Ela é de plástico. Ela tem uma oncinha aqui. Essa aqui que eu ganhei do meu irmão de aniversário. É da... Michelle Calçados. E tem um laço com strass. E ela é preta, linda. Ela é super... É menininha, assim, sabe? Super simples, mas é super menininha. Então ela é preta, normal. Sapato de salto. Eu só tenho dois pra mostrar. Então esse aqui da... Já o Calçados. Ele é um... Esse laço tá meio desengonçado. Mas ele tem um laço aqui atrás. Deixa eu arrumar pra vocês. Tem um laço. Tá vendo? Então... Ele é meio... Bem assim, levantadinho. E o salto dele é bem grandinho. É bem grandinho. E tá meio desfoladinho aqui. Mas é só... Lá lá que sai. Outro que eu comprei esses dias. Que eu usei no Ano Novo. E numa formatura que eu fui. Foi esse da Visano. Ele é da Visano. E ele foi 100 reais. Ele é um nude... Nude verniz. Gente, o salto... O salto é a mesma coisa. Tá vendo? Muda pouca coisa. Deixa eu colocar aqui. Muda pouca coisa. Pouquinha coisa. Então é um pouco mais alto. E... O pé... Pé de pato? Aqui. Acho que foi o pé de pato. Meia pata. Meia pata. É bem grandão. E é super confortável. Só que queima meu pé. Porque meu dedinho tem um calinho. Ele é mais alto que meu dedinho. Então queima um pouco. Se eu ficar umas 4 horas com ele direto. Sem tirar patama. Sem sentar. Então ele queima. Mas não é nada insuportável. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu fui meio rápida pro vídeo não ficar muito longo. Beijão. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.